No sertão da minha terra Fazenda é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso, camarada De viola em vez de inchada Orgulhoso, camarada Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos sempre pequeninos Peixe bonda no riacho O cacho de água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso, camarada Conta história pra almoçada Filho do Senhor, vai embora Tempo de estudos na cidade grande Parte, tem os olhos tristes Deixando o companheiro na estação distante Não se esqueça, amigo Eu vou voltar Aberro com a sua obra Afinal, o trem O trem O trem O trem O trem Amém. 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 Amém.